Há muitos e muitos anos atrás, Walter White, um professor de química, ajudou a fundar uma empresa, mas vendeu a sua parte pra esses dois que, apesar de terem usado suas ideias, não lhe deram nem um pingo de crédito. Anos se passaram e essa empresa ficou gigante, enquanto White, bom, virou um mero professor pobre de química que nas horas vagas ainda trabalha em um lava-jato. Tudo na vida do Walter estava indo mal, porém piora quando ele descobre um câncer. Sim? É um câncer, inoperável. Então White pensa pra caramba e pra deixar um dinheiro pra família antes de morrer, se converte num narcotraficante mais brabo da televisão. E então é por isso que hoje nesse canal, uma das séries mais exitosas e mais bem avaliadas de todos os tempos, Breaking Bad. Enfim, para iniciarmos essa fantástica história, antes preciso apresentar-lhes alguns dos nossos simpáticos personagens. E esses são, Skyler como a esposa do Walter, que tá grávida. Walter Junior como filho do Walter. Maui como a irmã da esposa do Walter, que personagem chata. E Hank como um agente da narcóticos que é marido da irmã da esposa do Walter. Tá vendo? Todo mundo é alguma coisa do Walter. Aliás, pra fazer esse vídeo eu pesquisei um pouco sobre os atores e vi que o Dan Knowles participa de um site que você paga, escreve alguma coisa e o próprio ator te manda uma mensagem personalizada. No começo eu até pensei em pagar pelo serviço pro cara mandar uma mensagem aqui pra gente do canal. Mas cara, a parada é quase 8 mil reais. Esse dinheiro eu só vou ter quando eu também começar a traficar drogas. E não se enganem, tá perto. Oi galera do Brasil. Se inscrevam nesse canal, deixem um gostei, deixem um comentário, sigam o cara no Instagram e muito obrigado por estar assistindo. Abraços. É, isso é o máximo que eu posso fazer. Bom, o Walter no começo é um cara muito certinho. Porém depois de ver na TV o quanto de dinheiro o tráfico dá, ele diz Hank, Hank, me leve em uma dessas operações pra eu ver como é. Durante a operação, o Walter vai fugindo pelo telhado um dos seus antigos alunos, Jesse Pinkman. Então a noite vai até ele e diz Jesse, Jesse, vamos fazer droga eu e você. Uma parceria, já que eu sei fazer a droga e você... Bom, entende das ruas. Jesse primeiramente nega, mas depois do Walter ameaçar entregá-lo, ele aceita. Então firmam uma parceria, compram um trailer, vão pra bem longe dali e produzem. Você é um super chefe. Tudo nóia, daqui até o Zaire vai querer provar. Como é expert em química, o Walter White acaba criando a metanfetamina mais pura que aquela cidade já viu. Porém o problema agora é como vender, como distribuir em grande escala. Primeiramente o Jesse vai até um tal Crazy 8. Porém ao invés de ajudar, o cara quer saber onde ele conseguiu a droga. Depois de saber ele diz, Walt, Walt, vem trabalhar pra mim. Porém ele se desentende porque o primo do cara fica sabendo que o Walter tem um cunhado na Narcóticos. E pra escapar da morte pela primeira vez na série ele diz, me deixa viver que eu te ensino. E justo nesse momento, percebendo que ensinando ou não, ele ia morrer mesmo assim, Walter Branco decide ferrar com os caras. Depois de ser exposto a esse composto químico, o primo do Crazy acaba morrendo. Convertendo esse no primeiro assassinato do Walter. O problema é que o outro cara ainda continuou vivo, então o que fazer com esse cidadão de bem? Pra se convencer, Walt tenta saber sobre a vida do cara, saber se ele era ou já foi uma pessoa boa. Cara, eu te faço um cheque se me soltar. Então eles alimentam o cara por um tempo e detalhe, o Walter cai e quebra um prato. Atenção, um prato, lembre-se do prato. Porque quando o Walt levanta e vai jogar os cacos do prato no lixo, percebe que tá faltando um pedaço. Justamente o pedaço que o Crazy, apesar de todo papinho bonito, ia usar pra matar o cara. Então é aqui que sim, o Walter White realiza o seu primeiro assassinato a sangue frio. Bom, não tão frio assim, o que é que o cara podia fazer? Já a Skyler, quando fica sabendo sobre o câncer, não reage nada bem ao saber que vai virar mãe solteira. Até porque o Walt não quer tratamento porque pensa que ele não tem jeito. E além disso tudo, o preço do tratamento é lá em cima. Apesar de tudo isso, todo mundo dá uma força absurda pra ele. Incluindo o Hank, que em paralelo a tudo isso, tá procurando pelo Crazy 8 que sumiu. E procurando quem fez a tal da droga mais pura que já foi encontrada por ele. A tudo isso, ao menos o restinho que sobrou da tal droga, foi um sucesso. E apesar do Walt ficar muito pensativo se faz mais ou não por causa do lance que aconteceu da primeira vez. A mulher dele enche tanto saco sobre um tratamento, que ele decide fazer droga só pra não passar sufoco ou não pedir nada a ninguém. Quer cozinhar? E então, cozinha. Apesar de estarem ganhando dinheiro, o Walter não tá gostando muito porque não é tanto dinheiro. Lhes falta um distribuidor em massa. E é aqui que conhecemos Tuco Salamanca, o drogado mais louco dessa série. Como esse cara é biluteteia da cabeça, ele toma a droga do Jesse, espanca o cara e depois ainda diz, e aí, vai fazer o quê? Porém, meu amigo, quando o Walter fica sabendo disso e já não tem mais nada a perder, vai sozinho até o Tuco e diz, cadê minha droga? Deixa eu ver se eu saquei. Eu roubei sua droga, depois desci o cacete no seu parceiro e você vem aqui e me traz mais cristal. O que ele não contava é que isso não é cristal, e sim um composto químico explosivo, que explode tudo e se o Waltão soltar aí, já sabe a bagunça, né? Então ele sai dali com o dinheiro e já esse momento o Walter White não é mais o Walter White, e sim Heisenberg. Apesar dos contratempos, eles continuam fazendo negócios com o Tuco, e pra aumentar a produção, já que o psicopata quer mais, o Walter decide mudar a fórmula, já que a antiga era bem mais difícil de fazer. Então ele rouba com o Jesse um galão de metilamina, e aqui surge o famoso cristal azul. Bom, ganhar dinheiro eles ganham, mas o problema é que o Tuco é um psicopata totalmente estável que não dá pra confiar nem um pouquinho. Então os caras entram em choque e dizem, meu irmão, esse cara é maluco, vamos precisar apagar ele antes que ele apague a gente. A ideia é fazer com que o Tuco cheie essa espécie de veneno, porém antes que eles consigam algo, Tuco Salamanca sequestra os dois. Bom, a escala depois do sumiço, tá desesperada colando posters de procura sem tudo que é canto. E em paralelo a isso, Jesse e Walter foram levados pra casa do tio doente do Tuco, Hector Salamanca. A ideia do Tuco é levar os dois pro México pra eles fabricarem lá. E cara, olha essa porra. Talvez não tenha sido engraçado pra você, mas eu passei uns 3 minutos rindo disso. Bom, o Tuco tenta matar o Jesse e o Walter diz, Ei, 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 eu preciso do garoto. Então quando eles tem uma chance tentam colocar veneno na comida do maluco, mas o véio vê e fofoca batendo nesse sininho já que ele não fala. Aliás, esse ator sabe atuar muito bem um doente. A real é que todas as atuações dessa série são acima da média. A coisa é que depois de descobrir sobre o veneno, eles acabam caindo na porrada. Então aqui o Tuco termina baleado, os caras acabam fugindo, e adivinha quem aparece pra terminar o serviço? Hank, que mata o Tuco depois de ter ido procurar pelo White. O Walter depois de voltar pra casa, detalhe, nu, nu em um supermercado, acaba dando a desculpa de que teve um surto e perdeu a memória. Ou seja, mente dizendo que não sabe o que aconteceu. Já o Jesse, como o carro dele tava no local do crime, acaba sendo jogado na parede pelo Hank. Então perde toda a sua parte do dinheiro, e o Hank chama nada mais, nada menos e nada mais que o Hector Salamanca pra testemunhar contra ele. Porém, como o véio é um gangster traficante antigo do México, óbvio que não vai ajudar narcóticos mesmo podendo ferrar com o Jesse ali mesmo. As coisas então acabam terminando bem, e apesar de tudo, de toda a desconfiança da Skyler e de todos os perigos, Walter White ainda quer continuar produzindo. Ainda quer cozinhar? É sério. O que mudou, Jesse? A coisa é que agora os caras cozinham e os amigos do Jesse vendem, ou seja, ganham bem menos do que quando estavam fazendo negócios com o Tuco. Mas mesmo assim, ganham. O problema é que os problemas começam a rolar, como mortes, drogados roubando a droga deles, prisões dos caras que trabalham pra eles, etc, etc. E aí pra resolver esses problemas legais, que acaba entrando pro time é nada mais, nada menos, nada mais que Sal Goodman, um advogado. Não, não. Um advogado, não. O advogado. Um dos melhores personagens da série que até ganhou um spin-off próprio tão bom quanto a série original. Bom, o problema é que em determinado momento, um dos caras que trabalham pra eles morre por disputa de território. Então os outros ficam com medo, abandonam o negócio, e é aí que nosso querido Sal fala que conhece um cara que conhece um cara que conhece outro cara. Um distribuidor que já trabalha com isso há mais de 20 anos e nunca foi pego. Nada mais, nada menos, nada mais que Goose Fring. Senhor, se tem reclamações, sugiro que as envie para o nosso e-mail. Me disseram que o homem que eu encontraria é muito cuidadoso. Não acho que sejamos parecidos, senhor White. O senhor não é um homem cuidadoso. Seu parceiro estava atrasado. E drogado. Outro dos melhores personagens da série que sim, no começo não quer aceitar uma parceria porque o parceiro do alto é drogado, mas depois aceita e eles começam a fazer negócios juntos. A tudo isso, em determinado momento, Jesse conhece Jenny, uma garota que ele aluga a casa do pai dela, acaba se envolvendo com a menina e... Haha, que bonitinho. O problema é que juntos eles se drogam várias e várias vezes, e isso não afeta só a ele, mas também o alto, a produção, etc, etc. Então o Walter ganha dinheiro pra caramba e diz, eu só vou te dar a tua parte quando tu ficar com sangue limpo de droga. A Jenny quando fica sabendo disso, discorde e diz, cara, para desse otário, pega teu dinheiro e vamos fugir pra bem longe daqui. Então ela ameaça o Walt dizendo que se ele não entregar pra ela o dinheiro do Jesse, ela entrega ele pra polícia e o Walter diz, tá, toma aqui essa porra. O problema é que Jenny e Jesse continuam se drogando. E em uma das cenas mais impactantes da série, a Jenny morre de overdose. Observação, morre na frente do Walter que tinha ido falar com o Jesse, e o Walter mesmo podendo salvar a vida dela, não faz nada. Jesse depois disso, fica mal pra caramba. E pra limpar a bagunça, pra ninguém poder incriminar ele de nada, só o Goodman manda Mike, um véio muito bom em tudo que faz, spoiler, também é um dos melhores personagens da série. Você acordou, a encontrou, é tudo que sabe. Diga. Diga, eu acordei, a encontrei, é tudo que eu sei. Eu acordei, a encontrei, é tudo que eu sei. A essa altura, o Walter inclusive já é papai. E apesar das coisas estarem melhores do que nunca, monetariamente falando, o cara tá mal porque não pode gastar o dinheiro. O que a mulher ia pensar, o que o filho ia pensar, o que os outros iam pensar. Como o filho do Walter criou uma espécie de vaquinha pra ajudar o pai dele na luta contra o câncer, o Sol tem a brilhante ideia de sair mandando aos poucos todo o dinheiro pra lá. E apesar de dar certo no começo, o Heisenberg não se sente nada bem. Afinal, cadê o mérito? Cadê o orgulho? Cadê o... Não sei, o like, já deixou? O que importa é que o tempo passe e os problemas começam a aparecer. Porque primeiro a Skyler quer se separar do Walter porque depois de ele esconder muita coisa dela, ela ainda assim descobre a verdade... É um traficante de drogas. Depois da ameaça de divórcio, ele até vai falar com o Ghost dizendo que quer parar. E apesar do Fringo oferecer 3 milhões de dólares por apenas 3 meses de trabalho, ele não aceita. O problema é que o segundo problema logo aparece. Nada mais, nada menos, nada mais que os primos do Tuco Salamanca que vieram vingar o cara. Esses inimigos do shampoo vieram pra matar o Heisenberg. Mas o Ghost quando fica sabendo disso diz Ei, ei, peraí, mata o cara agora não, eu tenho negócios com ele. Quando esses negócios acabarem, aí cês matam. A tudo isso também, devido a todos os problemas passados pela Skyler, ela se separa do Walter e vai dar pra outro cara. Ted, um cara que é até legal, mas porra, isso me faz odiar essa personagem. Eu transei com o Ted. Eu se fosse ele, deixava ela careca, porque é isso que traficantes fazem. Mas ao invés disso, o Walter vai brigar com o cara e o Sol fica sabendo e mete essa. Agiu como se fosse o primeiro a passar por isso, eu peguei a minha segunda esposa transando com o meu padrasto, tá certo? Cara, esse personagem é muito bom. A coisa é que depois de construir pra ele um fodendo laboratório, o Ghost consegue convencer o White a trabalhar. O que um homem faz, Walter? Um homem sustenta sua família. O Jesse inicialmente fica fora disso tudo, inclusive, ele fica muito bolado. Então, pra fazer parceria com o Walter, o Goose coloca um tal de Gale. Um outro químico muito inteligente, muito do bem, muito simpático, que tá ali mais pra aprender do que pra qualquer outra coisa. Ah, tudo isso! Como deixar de falar de uma das cenas mais tensas da série, onde o Hank começa a suspeitar novamente do Jesse, vai atrás do trailer e o Walter diz, fodeu. Se ele achar o trailer, vai achar minhas digitais lá. Então o Walter vai até o trailer, o Jesse vai também e o Hank vai também. As coisas aqui se complicam muito. E o Hank só vai embora porque o Out ligou pro Sal, pro Sal dizer que a esposa do Hank sofreu um acidente precisa dele. Cara, que genial. Essa cena é foda. Inclusive, o Hank é um personagem que passa a série inteira sofrendo e investigando quem é o famoso Heisenberg. Depois disso, eles destroem o trailer. E em seguida, pra resolver o lance com os primos do Tuco, o Goose diz, Ei, ei, sabem quem matou o primo de vocês? Quem apertou o gatilho? Um agente da DEA chamado Hank. Então vamos resolver com ele e depois de um tempo a gente vê o que faz com o Out. O Hank, enquanto isso, depois de descobrir a farsa da alegação falsa, espanca o Jesse. E como ele não tinha prova alguma contra o cara, acaba se dando muito mal e quase perde o emprego. Já o Jesse diz, bom, eu vou continuar produzindo, até porque depois dessa eu duvido que durante um tempo alguém venha atrás de mim. E se vierem, eu entrego quem mais procuram. Você, o Heisenberg. Walter White, entrando encruzilhada, chama o Jesse pra trabalhar com ele. Jesse primeiramente nega, mas depois aceita. Então retira a queixa contra o Hank, ou seja, salvou o emprego do cara. Mas sabe de quem ele não se salva? Dos primos. Na verdade sim, se salva porque o cara é foda. Então mesmo baleado, faz um dos primos ir de base e o outro acaba ficando tetraplégico e morrendo pelas mãos do Mike a pedido do Gus. Tá aí, Hank acabando com a futura linhagem de Salaman com as psicopatas. A coisa é que o Hank tá todo quebrado e a fisioterapia é cara pra caramba. E pra cobrir o valor, a Skyler diz, eu e o White podemos pagar. Porque o White tá cheio da grana e ganhou fazenda de vir o que? Jogando. Jogando jogos de azar. Que ideia de merda, né? Convenhamos. O que importa é que de uma forma ou de outra, agora ela também tá dentro. E pra ajudar o Out, ele decide lavar o dinheiro. Os caras então juntos, fazem droga pra caramba. E em determinado momento, o Jesse se envolve com uma garota que tem filho. Acaba gostando muito dela e descobre por ela que uns traficantes de outra gangue mataram um amigo dele. Aquele amigo que tava traficando pra ele e o White anteriormente. O Jesse como é um cara muito viajado, claro, quer vingança. E mesmo o Out não apoiando isso, porque os caras que o Jesse quer matar também trabalham pro Goze, ele não desiste. Quando fica sabendo disso, o Goze manda o Mike pegar o Jesse. Então junta todo mundo em uma reunião, inclusive os dois traficantes que mataram um amigo do Jesse diz. Por favor amigos, não briguem, façam as pazes. Como os caras usavam uma criança pra matar e traficar, o Jesse diz que não. Até porque a criança é irmão da garota que ele agora gosta. Meu Deus, esse maluco se mete em muita coisa aleatória. O Goze então fala, ó seus porra, não usem mais crianças. E de uma forma meio forçada, eles fazem as pazes. O grande problema é que quando o Jesse tá lá no bimbom com a menina, adivinha só, acaba recebendo a notícia de que o irmão dela morreu. Então entra em choque, muito bolado, vai atrás dos caras e aqui acontece outra das melhores cenas da série. É meus amigos, Heisenberg colocou os caras pra dormir no colo do capeta. Goose Fring obviamente fica muito bolado, mas como ainda precisa do Out, por hora decide deixar ele vivo. Já o Jesse fugiu. E como o Out tá sem assistente, quem retorna a mando do Goose é o Gale. Repito, personagem do bem e muito simpático. Como o Goose é um cara meticuloso pra caramba, ele chama o Gale e fala, Gale, Gale, tá ligado que o Out tem câncer, né? Se ele morrer, em quanto tempo tu consegue aprender a fabricar sozinho? O problema é que o Out também é um cara muito esperto. Então percebe qual é o plano do Goose e fala, Jesse, Jesse, vamos ter que matar o Gale. Até porque se a produção não pode parar e o Goose não tem outro químico à disposição dele sem ser o Gale, vamos ter que apagar o cara pra garantir nossa sobrevivência. O que vamos fazer? Você sabe o que vamos fazer. E é assim que mesmo contra sua vontade e com muito pesar no coração, Jesse Pinkman protagoniza outra das melhores cenas da série. Meu amigo, isso aqui é arte. Arte da mais pura qualidade. O Goose obviamente fica muito bolado. Porém, entretanto, todavia, ao menos o plano do Out deu certo, mesmo ele sabendo que nada ali é seguro e a qualquer momento o Goose pode ferrar com ele ou Jesse. No decorrer disso tudo, o Out fica estranho com todo mundo, o Jesse fica mais maluco ainda e o Hank, mesmo sem saber de nada, fala que tá do lado dele pra qualquer coisa. Olha, o Out, você pode sempre contar comigo se precisar conversar um dia. Como o Jesse continua causando problemas, até porque o cara tá numa pira absurda de que vai morrer a qualquer momento, o Mike leva ele pra dar uma volta e começa a incluir ele nas missões. Pra quê? Bom, isso nem o próprio Mike sabe. Perguntas? Já a Skylar preocupada, começa a encher o saco do Out e ele fala Amiga, você acha que tá falando com quem? E esse pra mim é um dos pontos que marcam que o Out já se afundou no seu próprio alter ego. Você sabe o que acontece se de repente eu parar de ir trabalhar? Eu não estou em perigo, Skylar. Eu sou o perigo. Eu sou o cara que bate. O que importa é que o tempo passa e em uma dessas missões do Jesse ficamos sabendo mais sobre o passado do Gus. Onde ele tentava fazer negócios com o cartel e o mesmíssimo Hector Salamanca. Tinha um muito bom amigo que produzia droga pra ele e falava mal o espanhol. Doutor Eladio, este produto é a droga do futuro. Ah, eu não vendi nada. Eu pedi desculpas se não o vendi. Ah. Um dia o próprio Hector, junto aos chefes do cartel, mataram o amigo do Gus. Mataram e ainda humilharam o cara. Então agora ele atualmente tortura psicologicamente o véio com as mortes do primo, do Tuco, etc. E claro, na primeira oportunidade ele ferra com os outros pra tomar o cartel só pra ele se vingar e comandar tudo. Então um dia ele leva o Jesse pro México, faz com que o Jesse recrie a fórmula do Out. E aí está Jesse ganhando respeito lá dentro. E agora atenção, porque essa cena é foda. No México, Jesse e Mike e o próprio Gus se reúnem com os caras do quartel. Então o Gus fala que o Jesse agora trabalha pra esse cara. E pra dizer que vai comemorar, ele diz pro cara, ah, trouxe essa bebida aqui pra gente. Então o cara diz, beleza, bebe primeiro. Então eles bebem, todos bebem e adivinha só, tinha veneno. Mas o Gus, como é um cara muito esperto, vomita uma parte do veneno, tinha preparado um hospital lá fora só pra ele. E todos os outros inimigos do cartel morrem. O Fring obviamente também fica muito mal. Mas por sorte sobrevive e meu amigo, essa também é uma das melhores cenas da série. E o Jesse lá, do lado, ajudando. Obviamente, os planos do Gus depois daqui é matar o Out e fazer com que o Jesse assuma sozinho o laboratório. O que também, obviamente, apesar de tudo, não agrada o Jesse. Deixe o Sorowite ir. Pague ele. Mande embora. Sabe que isso não funciona. Então você tem um problema. De qualquer forma, o Gus demite o Out e fala, amigo, se tu se meter em mais alguma coisa, tu tá fudido. Eu vou matar a sua esposa. Eu vou matar o seu filho. E eu vou matar a sua filha. Como de um jeito ou de outro, o Gus um dia provavelmente vai fazer o que tá falando. O Out e o White vai falar com o Sal porque o Sal conhece um cara que conhece um cara que pode tirar eles do país. Lhes dá uma nova vida. O problema é que isso custa muito, muito, muito caro. E o Alter tem dinheiro? Sim, tinha, porém, tretando todavia, não tem mais. Eu dei pro Ted. Sim, dei o dinheiro e o prequito. O porquê dela ter dado é até válido. Até porque ela achou que o Out ia ganhar bem mais e o Ted tava com problemas na Receita Federal. Receita fode geral. Esses problemas também iam afetar a Skyler, já que ela trabalhava na empresa, o ajudava a sonegar. Enfim, isso aí abriu uma investigação fodida e ela não queria isso. Mas o que importa é que, nesse momento, o Out e o White dá uma das maiores coringadas da televisão. Bom, depois disso, o Out se esconde. E aqui a coisa vai pra frente mesmo, quando o filho da garota que o Jesse gosta é envenenado. Primeiro, o Jesse joga a culpa no Out, porque acha que o Out fez isso porque o Jesse tá trabalhando pro Gus. Ou seja, quer que o Jesse arrume e briga com o Fring. E o Out diz que muito pelo contrário. O Gus que fez isso pro Jesse ficar com raiva do Out, matar o Out e por fim, finalmente assumir o laboratório sozinho e sem nenhuma culpa. Spoiler, realmente foi o Out que envenenou o moleque. Não com o objetivo de matar, mas envenenou. O Jesse não sabe em quem acreditar, mas a história do Out foi a mais convencente. Então ele fica muito puto e fala que não vai trabalhar. Já o Out dá mais um passo, porque ele fica sabendo que o Hector é inimigo do Gus e vai escondido falar com o véio. Sei que você me odeia, e sei que quer me ver morto, mas aposto que existe uma pessoa que você odeia bem mais. Então ele aceita, o véio aceita colocar uma bomba na sua cadeira de rodas e quando o Gus vai até o véio... Morre. Adeus Gustavo, sempre te lembraremos por ser o melhor vilão dessa série. Eu ganhei. Depois de acabar com todas as provas, as coisas podiam ter se encerrado aqui. Porém, como depois de tudo continuaram pobres e não existe mais ninguém controlando o mercado na área, eles pensam... Bom, por que não nós? Então chamam o Mike, já que ele tem experiência e contatos, e fazem uma pequena parceria com aqueles caras que detetizam casas. Ou seja, o plano é fazer um laboratório móvel. A casa que estiverem detetizando vai ser a casa que o laboratório vai ser no momento. Puta ideia foda. Mas o que importa é que sim, cozinha. Em determinado momento, um dos caras que entram para o time é o Todd. Um cara que trabalha na detetização e tá ali pra ajudar com qualquer coisa que precisem. Juntos os caras, em uma cena foda pra caramba, roubam um barril inteiro de metilamina. Um elemento químico necessário pra fazer a droga. Porém, entretanto, todavia uma criança viu tudo e acabou sendo morta pelo Todd. O cara acaba tomando um soco do Jesse. Mas mesmo assim, eles fazem uma reunião e o Walt decide manter o cara no emprego. Puta erro. Obviamente, os problemas começam a aparecer. Primeiro porque Jesse e Mike querem desistir. E segundo porque tem nove caras que trabalhavam pro Guiz anteriormente e o Walt tá com medo que esses caras entreguem ele. Então pede ao Mike o nome dos caras, o Mike não dá e pelas mãos do próprio Heisenberg, Mike morre. Eu sinto muito, Mike. Cala essa boca e deixe eu morrer em paz. Era um grande homem. De uma forma ou de outra, em um momento ele consegue os nomes. E é aqui que temos a cena Mike Psycho Killer da série. A coisa que o Walter White faz um bom dia. um monte de dinheiro e finalmente se converte num narcotraficante mais traficante de todos os traficantes. Diga meu nome. É Heisenberg. Você acertou na mosca. Depois de ter feito um montão de dinheiro, montante que eles não gastariam tudo nem em dez vidas. Walter White decide finalmente parar. Porém, entretanto, todavia, lendo um livro dado a White pelo falecido Gale. Hank finalmente descobre a verdade. É Hank, estava tudo bem debaixo do seu nariz. E meu amigo, que tensão. O tanto que a mente do Hank fica perturbada depois disso tudo. Meu Deus, isso aqui é muito foda. Tudo piora quando o Jesse descobre que o Out matou o Mike. Descobre que foi o Out que envenenou o menino. Então se junta o Hank e conta tudo que sabe pra ferrar com o Heisenberg. Bom, até esse momento, era a palavra de um viciado que já foi detido contra a palavra de um ex-professor de química com câncer. Mas a cagada é que o Hank junto ao Jesse armou uma emboscada e acabou encontrando todo o dinheiro do White num deserto onde ele tinha escondido. O problema pra todo mundo é que o Out acabou envolvendo nessa história o Todd e os seus tios mafiosos. Então os caras chegam, chegam metendo bala. E mesmo o Out implorando para que não façam, Hank morre. Não, não, não. Jack. Você é o cara mais esperto que já vi. E ainda não percebeu. Ele já decidiu há uns 10 minutos. Passa logo. E cara, essa morte bate forte pra caramba. Aqui então, os caras pegam todos os barris de dinheiro do Out deixando apenas um por caridade e levam o Jesse pra explorar ele fazendo o cristal e depois matar. Quando chega em casa, todo mundo fica devastado e com muita raiva do Out porque pensam que ele matou o Hank. Seu filho, sua esposa, ninguém mais reconhece o cara. Até facado o Alter leva. Então foge, fala pra polícia por ligação, que fez tudo isso sozinho, que ameaçou todo mundo, que fez isso e aquilo. Claro, pra família não sofrer as consequências. E com a ajuda de um contato do Sol, sozinho se vai. Alguns meses então se passam e a essa altura todo mundo já sabe sobre o Heisenberg. A polícia, as pessoas, enfim. Já o Jesse, pelo que parece, tá mais fodido ainda. Porque ele tenta fugir e com punição os caras matam uma das únicas pessoas nesse mundo que ele ainda se importava. Voltando a White, um belo dia ele vê pela TV os seus antigos sócios. Sócios da empresa que ele cocriou e tornou-se uma das empresas mais bilionárias do mundo. Os dois dizem que o Out nunca fez nada pela empresa. O que é mentira. Então ele fica muito bolado e diz, ah é, agora eu resolvo essa porra de vez. Primeiro então ele vai até os antigos sócios e diz, ô seus filhos da puta, tão vendo esse tantão no dinheiro aqui? Quero que deem a minha família no aniversário de 18 anos do meu filho em forma de crédito irrevogável. Digam que, sei lá, é a minha parte da empresa. Caso não façam, contratei dois dos melhores matadores do mundo pra matar vocês a qualquer momento. Bom, óbvio que eram blefe e os dois matadores eram os amigos nóis do Jesse com lasers. Mas a mensagem foi passada. Depois ele vai até a Skyler, onde vê a filha pela última vez, fala as coordenadas de onde está o corpo do Hank pra enterrarem com dignidade. E por fim nos revela o porquê de ter continuado e insistido tanto em tudo isso. E pra fechar com chave de ouro, vai até os caras que estão com o Jesse, inventa uma briga com ele pra se jogar no chão. E com a ajuda de um carro, arma, transformers produzido por ele mesmo, ferra com todo mundo ali. No final ele ainda dá uma arma pro Jesse matá-lo, porém o Jesse diz, não, você não me manipula mais. E é assim que se vem pela última vez, e Heisenberg que também foi baleado, morre. Terminando assim uma das melhores séries de todos os tempos e um dos vídeos mais difíceis de produzir desse canal. Então no mínimo, pra eu não precisar traficar, deixa um gostei, uma inscrição, um comentário, enfim, no mínimo. E se quiser ajudar mais ainda e mais produções como essa, te deixo na descrição as belíssimas camisetas do canal. Tudo certo? Você acertou na mosca. Então até a próxima. Deixa pra lá cara, aí você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou.